A Valéria está com 17 semanas de gestação. Este será o segundo filho dela, que já é mamãe do pequeno Benjamim. Desde a primeira gravidez, ela e o marido Leandro são bem cuidadosos com o pré-natal. Desde o início fazendo exames de sangue, mensalmente vou com a pediatra e com a enfermeira, para ver se está tudo bem, medir peso e tamanho, e assim, ouvindo o coração do neném. Porque se identificarmos algo que seja necessário, um acompanhamento de um especialista desde cedo, acredito que esse acompanhamento, o pré-natal, o acompanhamento em si, desde cedo, é primordial para que a gente possa estar sanando qualquer detalhe dentro da gestação. Só que nem todos os casais são assim. No Brasil, muitas grávidas não fazem o pré-natal corretamente. Algumas chegam a dar à luz sem antes ter feito uma única consulta sequer. Durante uma gestação, o ideal é de que a grávida realize pelo menos um exame de pré-natal por mês. Mas de acordo com números do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, entre os anos de 2008 e 2021, a quantidade de exames realizados pelas grávidas durante o pré-natal caíram quase 75% em todo o Brasil. Em 2014, cada grávida realizava em média 16 consultas pré-natais, número que se manteve estável até começar a cair em 2016, atingindo uma média de 11 consultas por parto. E desde 2019, o número médio de consultas por cada parto caiu para 3. Engloba tanto exames laboratoriais quanto o ultrassom. Os laboratoriais são exames básicos como tipagem sanguínea, glicemia, hemograma, o exame de urina e as sorologias, envolvendo sífilis, HIV, hepatites, para rastreio de doenças, que são doenças que podem trazer repercussão tanto para a mãe quanto para o bebê. Muitas grávidas que não têm condições financeiras para pagar consultas em clínicas particulares não fazem pré-natal porque não sabem que este serviço é disponibilizado gratuitamente em todo o país. Até pré-natal masculino com realização de exames para detecção de doenças é ofertado na rede pública de saúde. Todas as gestantes têm o direito de receber esse atendimento. Aqui em Rio Verde a gente tem 18 clínicas da família que oferecem esse serviço para a população e precisa apenas do cartão SUS para ela fazer o cadastro para a gente acompanhar essa gestante. A não realização de um pré-natal pode trazer consequências devastadoras tanto para a mãe quanto para o bebê. Em Rio Verde, somente entre os meses de março e abril, 38 recém-nascidos foram identificados com sífilis congênita, doença que nos tempos atuais pode facilmente ser identificada através de uma ultrassom, um dos exames que é realizado durante o pré-natal. Antigamente se fazia apenas um ultrassom ou nem se fazia, né? Essa tecnologia ela avançou muito com o decorrer dos anos e com ela teve a oportunidade da gestante de saber como que o bebê está em relação a sua saúde, sua formação antes mesmo do nascimento. Então hoje a gente conta com vários exames de ultrassom e dois deles são os principais durante a gestação, que são chamados de morfológicos, são aqueles exames muito detalhados que conseguem ver por dentro do bebê.